Vamos ver a festa do torcedor, é hora do Explode Coração. Se você beber demais e ver se vai cair, deite-se, está começando o Explode Coração. Empurra, 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 empurra com emoção, vai começar, vai começar o Explode Coração. Empurra, 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 empurra com emoção, vai começar o Explode Coração. É muito bom, Bahia! É tricolor! A gente vingou as galinhas, agora se preparem que a gente vai comer sopado de galinhas. Velho, feliz aniversário melhor do que esse não tem. Olha, aqui é 18 galinhas, esperem que a gente vai blocar vocês todas. Ei, vice, desgotamos sua porrada. Galinha, se prepare a galinha de 18, a gente vai despenar vocês, a galinha. Esperamos só o vice, para dar um pau nele de novo. Explode Coração, hoje eu mando um abraço para a Cassinha e todos os boleiros do Baba do Carandejo, que está completando 45 anos, domingo de carnaval, viu? Domingo de carnaval no Tejo, no IAPI, Baba dos Carandejos. 45 anos de bola no Tejo. Bahia deu 2 a 0, que na outra vai dar mais ainda, vai dar 5 a 0. Que venha o poupote domingo, venha o poupote domingo, venha! Bahia é o mundo, Bahia é o mundo! Esse ano, esse ano, não tem time para dar no Bahia, é Bahia não, é Copa do Nordeste. Bahia ganhou, foi! Segue o líder, segue o líder, para a torcedora do Galinha que ficou falando, segue o líder, bora Bahia! O Vitorinha está assim, ó, 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 meu Deus, meu Deus! Vai ser da B.O., ele vai tomar navalhada, é Guilherme, o Bahia é o mundo, bô! É, 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 é! É terra de javo, oi, 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 oi! Vai começar, vai começar, um esporte em coração! Beleza, a gente vai encerrar, seja bem-vindo, Caio! A noite do Aratu Notícias tem a estreia dele, um abraço, Cássio! Um abraço, Fábio, um abraço, Caio, bem-vindo! E a gente encerra, viu, Cazé? Foi um prazer estar aqui com vocês! Olha aqui e diga pra Cazé se você não chamou a gente pra jantar aí, que você vai pagar! Vai negar? Cazé, eu chamei os caras pra jantar! E vai pagar! E vai pagar! E vai pagar! Tá vendo, Cazé? Tá valendo, um abraço pra você aí, Cazé!